Vai gravar. Luizinho, hoje uma boa exibição, posso dizer-vos, numa boa vitória e tranquila por uma hora sobre os pescadores. Sim, sim, foi uma boa vitória. Entramos concentrados no jogo, pressão alta e deu resultado. E muito concentrado, mas estiveste tu, porque ao fim e ao cabo abriste um artigo, passava um bocado, marcaste outra vez, dois golos zumbis e curiosamente, sendo mais fino, marcaste os golos de cabeça. Sim, foram louvores os movimentos hoje e dou um mérito ao meu colega também. Flávio, carvalho, fiz dois golos de cabeça. Exatamente, é isso. Olha, e em termos globais, o que é que achas da tua exibição dos jogadores? Acho que estive bem, cumpri o que o meu treinador pediu e fiz dois golos. É sempre difícil. É sempre difícil. Quando se marca também, quando se marca por duas vezes, num mês não vai melhorando, não é? É isso. Esperas que tire esta torceira mais vezes? Muito mais, sempre funcionava. Exatamente. Olha, e a relação agora? Nesta altura ao mar, aproximam-se mais da fabrica de Maranjeiras. Quantas são? Estão feitas? Estão certas? O que é que achas agora que vai acontecer na segunda volta? Vamos tentar cumprir jogo a jogo, que são os três pontos, e tentar sair no final da época em primeiro lugar. Vamos ver. Acredito. Estou a ganhar jogo a jogo. Pode chegar ao fim, então em primeiro? Acredito. Temos um bom plantel, um bom balneário e trabalhamos sempre mais com isso. No balneário é isso que vocês falam? Sim. Chegar ao fim primeiro? Claro. Para serem campeões? Claro. Já foram dois anos consecutivos em segundo lugar, quase. Este ano é o seu objetivo. Exato. Portanto, o teu percurso como pescador tem sido aqui percurso da zona, não é? Portanto, Monte Capricas, São José do Ierro, Almada. Almada. Exatamente. Por aí fora. Agora já estás no Almora. Portanto, destes três clubes, por exemplo, o que é que achas? O Almora, eu gostei de estar muito. No Almada também, porque tivemos uma boa equipa, mas o Almora não está. O objetivo de Almora é diferente. O objetivo de Almora é diferente e estou a gostar. Já estive aqui em infantis, está há muitos anos do que estava aqui. Exatamente. E, portanto, em termos de ambições pessoais, os jogadores têm sempre ambições, não é? Portanto, até onde é que queres ir como futbolista? Onde foi possível. Estava aqui a trabalhar a sério. Este tempo há algo mais sério. Fico contigo. Se não puder, trabalho sempre no máximo. Trabalhar sempre, de forma séria, sabe? Tentar chegar e ir mais longe. Claro. Estás no distrito de Palmeiras de Alcântara, mas poderá o teu futuro passar para outras divisões. É isso? Tudo pode acontecer.